E no vídeo de agora, vamos acompanhar a repercussão do que foi Flamengo 6, Vasquinho 1, lá do programa Jogo Aberto, apresentado pela Renata Fan, The Nilson Show. Olha o que os caras falaram sobre esse massacre do nosso Flamengo pra cima do Vasquinho. Então eu vou trazer esse corte aqui pra vocês agora. Então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha esse vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos, autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês agora. É lá do canal Band, o programa Jogo Aberto, apresentado pela Renata Fan. Também tem aí os comentários de The Nilson Show. E olha só o que eles falaram sobre a vitória massacrante do nosso Flamengo. 6x1 pra cima da Ratarada lá de São Sanitário. E falaram também sobre Marcos Braz. Vai contratar ou não vai contratar? Vai assinar o contrato, renovar o contrato com o Gabigol ou não? E também foi falado, foi debatido lá, a postagem do Gabigol sobre um versículo lá da Bíblia. Onde a passagem é lá do livro de Coríntios. É, o Gabigol como sempre causando. Vamos acompanhar. Bom, tá aí pro Álvaro Pacheco a pior estreia possível. Uma goleada histórica. Esse dia 2 de junho de 2024. Retorno da Série A vai ser marcado por essa goleada, não é? 6x1. O Flamengo começa perdendo. Toma o gol do Verrete. E aí o Cebolinha aparece, na minha opinião. Um cara que se destacou demais no primeiro tempo, especialmente. E já consegue empatar. Aí vem Pedro. Aí vem Davi Luiz. 3x1, expulsão do João Vítor. Vai pro segundo tempo muito mais tranquilo. Exatamente. E volta pro segundo tempo com a mesma ambição, com a mesma vontade em querer fazer o resultado. Em querer dar o show, dar o espetáculo. Porque foi um time muito mais compacto do que outros momentos que a gente viu o Flamengo. Óbvio que a expulsão do João Vítor, ela foi ali um divisor de água, se pode dizer assim. Porque o Flamengo continuou tendo espaço, continuou jogando com intensidade. Gostei da entrevista do Arthur Pacheco. Porque ele fala, poxa, a gente tentou colocar... Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco. Ele tentou colocar algumas coisas novas, né? De metodologia do trabalho dele. Mas quando o time perde o jogo, começa a perder o jogo, volta a cometer os erros. Que cometeram antes da chegada dele. Então isso mostra que ele teve uma boa leitura. Vai ter um tempo agora pra poder trabalhar, ajustar, colocar ali um pouco do que ele pensa como futebol. Pro torcedor do Vasco, por essa mudança de treinador, um pouquinho mais de paciência. Óbvio que dói demais perder da forma que perdeu num clássico. Mas é uma chegada nova de um treinador, de um trabalho novo, metodologia nova. Então tem que ter um pouquinho aí de paciência o torcedor vascaíno. E como filosofia, a torcida do Flamengo adora goleadas, times ofensivos que vão pra cima do adversário. E o Davi Luiz foi muito feliz quando ele disse que mesmo tomando um gol do adversário, eles não abandonaram o plano, o que tinha sido planejado pra essa partida. E aí o Flamengo foi pra cima. Vimos no final das contas o Gabigol também, no apagar das luzes do jogo, fazendo o sexto gol. E ele que entrou em campo, finalmente, depois da polêmica com a camisa do Corinthians, foi vaiado, muito vaiado, na entrada, no gramado. Mas na hora do gol aí a torcida se divide, comemora, tem uma idolatria por ele. Então ele sabe que vai ter que aguentar por um tempo essa pressão. E até definir primeiro a situação dele lá no CAS, no tribunal da FIFA, e depois pra ver se continua ou não no Flamengo. Vai oscilar esse sentimento do torcedor com o Gabigol, né? A gente falou aqui, Loirão, da resposta que ele tem que dar é dentro do campo, é jogando. Aproveitando as oportunidades, seja, enfim, como titular, como reserva, que hoje a realidade do Gabigol é ser reserva do Pedro. Ele entra, o jogo praticamente já resolvido. Também acho que o Tite coloca ele em campo justamente porque o resultado já estava feito, já estava pronto, por isso dá oportunidade pra ele, pra ele sentir também esse termômetro, porque ele não tinha sentido aí do termômetro do torcedor jogando no Maracanã, e ele sentiu que não tem ali uma unanimidade por mérito dele, né? Ele que construiu esse sentimento negativo hoje com o torcedor. Agora, resta o tempo, tendo a oportunidade de dar a resposta dentro do campo pra tentar reconquistar o torcedor flamenguista. E falando nisso, Marcos Brás comentou sobre a questão da renovação ou não do Gabigol, e ainda tinha uma expectativa de venda do Fabrício Bruno. Não aconteceu assuntos para Marco Brás. A questão do Fabrício, a última semana ela começou com o noticiário de uma saída iminente, e aí uma reviravolta com a negativa do jogador. A pergunta é boa. O Flamengo ouviu os seus empresários, nos passou que o jogador tinha interesse de ir pra Inglaterra, o Flamengo se acertou com o time, e depois não teve o acerto entre o clube e o jogador. Pra gente foi uma grata surpresa, o dinheiro era bom, mas eu prefiro o Fabrício aqui. Lá fora acho que saiu também uma intenção, até um acerto do Flamengo com o Danilo, que tá na Juventus. Não tem nada de Danilo. O Oscar. Não tem nada de... Não tem também, não. Nunca teve. Nem Danilo, nem Oscar. E o Michael? Não teve nada. Absolutamente nada. Só uma questão que hoje houve o gol do Gabigol. Queria que você falasse um pouco sobre alguma procura por ele, de outro clube. Eu acho que qualquer procura em cima do Gabriel só será feita ou efetivada depois do julgamento, no dia 7, na Suíça, que vai ser na sexta-feira. O Gabriel é um atleta que é do Flamengo, contrato até o final do ano. Numa situação normal, já estaria com o contrato resolvado. Não foi possível por uma série de motivos, mas eu acredito que depois da sexta-feira, com calma, com tranquilidade, a gente vai analisar quais são os próximos passos em relação ao Gabriel. Está aí o Marcos Brás falando sobre assuntos importantes no Flamengo. E aqui no nosso telão, o Gabigol fez uma postagem no Instagram e aí já deu aquela provocada, né? Só que sem querer, não sei, não temos como avaliar, mas ele citou aqui, fez uma citação bíblica, dizendo que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. E aí? Coríntios. Passagem bíblica. Não vamos criar. Não vamos criar. Ai, ai, ai. Não somos nós que estamos criando. A internet já pegou fogo. Porque ele poderia ter ficado quietinho, fez um gol, metade do estádio aplaudiu, metade ainda está naquele ranço, naquela bronca. Gabigol, a sua assessoria não está funcionando. Primeiro, a assessoria dele nega, diz que era fake news, aí depois teve que dizer que não, era verdade, aí toda a confusão. O Tite segurou a onda, demorou para colocar o Gabigol em campo outra vez, quando você foi muito feliz ao dizer que o jogo já estava tranquilo, resolvido, então colocou o Gabigol e foi lá e faz um gol e aí depois vai para a internet e o pessoal pega no pé, não adianta. Pega no pé e ele falou na coletiva também, na coletiva, enfim, na entrevista ali na zona mística, que as pessoas, não necessariamente com essas palavras que eu vou usar agora, mas que como se a imprensa, como se nós causássemos o distanciamento ou tentamos buscar o distanciamento da torcida com ele. Não é a gente que criou a situação. Isso é desvio de foco. Desvio de foco, ele colocou a camisa de um dos maiores rivais do futebol brasileiro, pelo menos em números de torcedores, elenco, enfim, elenco não, porque hoje o elenco do Flamengo é muito melhor. Ele criou esse distanciamento e volta falando sendo repetitivo, a resposta tem que vir dentro do campo, Gabigol. Não com o microfone na mão, não dando entrevista, você vai ter oportunidade de jogar daqui para frente ou não também, a gente não sabe, tem um julgamento, o Corinthians ainda continua monitorando a situação do Gabigol, vai esperar esse julgamento e vamos ver o que vai acontecer. Mas não transfira a responsabilidade do que você fez para o torcedor, para o meio de comunicação. E ainda tem o Pedro voando, com gol, assistência, aparecendo. Calma, né, Gabigol? Bom, vocês viram aí a repercussão do massacre que foi essa vitória do nosso Flamengo para cima da Ratarada lá do São Sanitário. Bom, Marcos Braz, como sempre, desviando as atenções, dizendo que não vai ter contratação, mas espero que tenha, espero que tenha. Falou que não tem nada certo sobre a questão da renovação com o Gabigol e o que me chamou a atenção foi essa repercussão, cara. Depois de uma vitória muito bacana, muito sensacional do Flamengo para cima do Vasquinho, os caras inventam de querer falar do Gabigol, desviar o foco da vitória que foi importantíssima do Flamengo, uma vitória histórica, 6x1, a maior goleada aplicada do Flamengo para cima do Vasco. E os caras falam da postagem do Gabigol, desta passagem bíblica lá do livro de Coríntios. O Gabigol é mal assessorado? É muito mal assessorado. Poderia evitar? Poderia evitar. Mas vamos ser sinceros, o cara não passa de uma passagem bíblica, não vamos misturar as coisas, não vamos misturar as coisas. Chega, chega do assunto Gabigol, vamos focar no Flamengo, porque o mais importante de tudo isso é a instituição Flamengo, é a instituição Flamengo. Se o Gabigol vir fazer merda de novo, a gente vai falar, vamos criticar, mas temos que elogiar, ah, o cara entrou no decorrer da partida contra o Vasco e marcou depois de muito tempo, fazia muito tempo que o Gabigol não marcava um gol com a camisa do Flamengo e voltou a marcar novamente com o manto sagrado. Era um jogo para o Gabigol realmente entrar e marcar um gol. Ele foi vaiado, foi hostilizado, foi xingado assim que entrou no lugar do Pedro, mas depois que marcou o gol foi aplaudido pelo Maracanã. Sinceramente, eu tenho, eu critico o Gabigol quando é para criticar, elogio o Gabigol quando é para elogiar. Infelizmente, desses tempos para cá, o Gabigol só mereceu críticas, só porrada, porque eu mesmo não fiz por onde, mereceu pegar essas pancadas, porque só veio fazendo besteira, só vinha fazendo besteira de lá para cá. Só que eu torço muito, cara, eu torço demais para o Gabigol voltar a ser o Gabigol de antes, jogar futebol, porque ele estando bem, quem ganha com tudo isso é o Flamengo, é a nação rubro-negra. Então, eu torço muito para o Gabigol voltar a brilhar com a camisa do Flamengo, voltar a fazer os gols como fez agora contra o Vasco. E espero que o Tite dê mais oportunidade para o Gab, dê mais oportunidades. Mas é aquilo, se voltar a pisar na bola, meu irmão, vai ter que aguentar as porradas, vai ter que aguentar, porque aqui é Flamengo, aqui não é Vasco não, aqui é Flamengo, aqui não é Corinthians não, que lá a torcida deles estão nem aí, aqui ninguém brinca não, aqui ninguém desrespeita não. Sacou com o R? Então, cara, é aquilo, vitória do nosso Flamengo, o pessoal aí, os paulistas impressionados, assustados, ainda mais que vai ter sorteio daqui a pouquinho, a partir das 13 horas tem sorteio, dependendo do horário que você já está vendo este vídeo, já deve ter acontecido. O grupo A, os times do grupo A da Libertadores para as oitavas estão morrendo de medo, porque podem pegar o Flamengo que está no grupo, no pote 2. Enfim, que venha, que venha qualquer um adversário e o Flamengo passe por cima, a gente venha fazer uma campanha lindíssima nessa fase final aí da Libertadores, oitavas, quarta, semia até final, para a gente ser tetracampeão da Liberta. Beleza? Então, ó, já comenta aí, deixa a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal A Meio da Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações! É isso, até a próxima e saudações! Tchau! Tchau!